Olha só, um exemplo, né, pra gente se inspirar, o caso dele. Gente, vamos conversar agora ao vivo com a Natália Carvalho? Porque amanhã, dia 6 de janeiro, é comemorado o Dia de Reis. E o grupo de teatro do Monte Castelo está se preparando pra fazer uma apresentação no próximo domingo que vai acontecer lá no Parque da Cidadania. Quem tá lá conferindo os últimos ajustes dessa encenação é a Natália Carvalho, que eu já quero dar boa noite pra ela. Ela não tá lá no Parque da Cidadania, ela tá no local em que tá acontecendo os ensaios. Boa noite, Natália. Oi, Bia. Pois é, a gente tá aqui acompanhando os ensaios, né. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Dia de Reis, que é uma manifestação cultural popular, também conhecida como o Dia de Folia de Reis. É uma manifestação que celebra o nascimento do menino Jesus e rememora a visita dos reis magos a Belém, nesse contexto bíblico, né, Como você disse, o grupo de teatro aqui do Monte Castelo se prepara pra fazer essa apresentação, que já é uma tradição lá no Parque da Cidadania. Por isso, a gente conversa a partir de agora com o Roderwaldo Medeiros, que é produtor do grupo. Roderwaldo, boa noite. A gente tá aqui, né, o pessoal reunido, tão ensaiando. Primeiramente, qual o contexto, qual a mensagem que vocês querem passar e como é que tá a programação? Bom, a mensagem é consagrar o encerramento, né, do espetáculo Natalino Nascimento de Jesus, que nós fizemos durante todo o mês de dezembro, e agora, no Dia de Reis, celebrar a visita, né, dos três reis magos ao menino Jesus. A programação, no caso, vai ser domingo, agora, dia 7 de 10 de janeiro, lá no Parque da Cidadania, às 18h, nós teremos a encenação de algumas cenas do espetáculo, que retratam a passagem dos reis magos, né, durante o espetáculo, e logo depois, nós teremos a cultura popular com o reisado, o rei de ouro, fazendo aquele tradicional festa popular, com a burrinha, com o jumento, com o jaraguai, com os caboclo de pena. E sim, vai ser um evento pra família, é de graça, não é pra ganada, pode ir criança, jovem, adulto, e principalmente dos idosos, pra fazer aquela memória antiga lá do interior daquelas brincadeiras populares. Então, é um evento que tá formatado pra vocês acompanharem. Olha só que bacana. Eu tava conversando com o Roderwaldo, que a gente tá acompanhando aqui o ensaio, tem parte do elenco aqui atrás, ó, vamos até dar um espaço aqui, Roderwaldo, muito obrigada pelas informações, porque o pessoal já tá ensaiando. Essa aqui é a cena final do Presépio. Vou até pedir com licença agora, Bica, eu quero mostrar pra você aí de casa um gostinho do que vai ser. Então, é com você, pessoal. Quem são vocês? Nós somos os reis magos vindos do Oriente. E aqui estamos para adorar o Senhor. Logo que vimos a estrela no Oriente, a seguimos, pois sabíamos que ali estava o Salvador. Senhor, podemos adorar o nosso rei? Sim, claro. Entrem. Maria, estes são os reis magos, que vieram do Oriente adorar o nosso filho. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nós trouxemos presentes para o nosso rei. Presentes? Quanta gentileza! Ó, grande rei, trouxe-lhe o ouro, como é devido a realeza. Que sua majestade seja eterna e que tua justiça se faça no meio de nós. Ó, mestre, ofereço-lhe o incenso, representando a sua divindade. Tá, então, a gente acompanhando. Infelizmente, não vai dar pra mostrar tudo pelo nosso tempo, mas você confere no domingo, então, lá no Parque da Cidadania. Volto com você aí no estúdio, Bia. Perfeito, Natália, já deu pra gente ter uma ideia do que vai acontecer por lá. Um evento que vai acontecer a céu aberto ali pra população e ao domingo, no finalzinho da tarde, acompanhar uma apresentação que, com certeza, vai ser belíssima só por esse trechinho que a gente viu.